Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou abrir a caixa de ferramentas para vocês aí em aplicativos. É isso aí pessoal, eu vou mostrar para vocês todos os aplicativos, ou praticamente todos os aplicativos que eu tenho no meu celular. E olha, não é pouco não, hein? Então fica comigo nesse vídeo aqui porque talvez tenha algum aplicativo desse que você já tenha, ou tem muitos que talvez você não tenha e seja bem interessante, talvez você vai achar bem legal ter também, por que não? Então fica comigo, o vídeo aí é bastante aplicativo, hein? Eu vou dizer que eu vou comentar um pouco por cima de cada um deles. E já vou pedir a força de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Se tiver algum desses aplicativos que você gostou, tem interesse em saber um pouco mais sobre ele, comenta aí na descrição do vídeo para mim, fazendo favor, que eu vou fazer um outro vídeo bem especial e focado somente neste aplicativo que você vai comentar para mim, beleza? Então sem enrolação, vamos lá para o meu celular para eu mostrar para vocês os aplicativos do meu celular. Muito bem, então pessoal, com o meu celular aqui ao lado, vou mostrar para vocês, vamos começar então a nossa maratona aqui, o nosso tour pelo meu celular, beleza? Vamos lá. Bom, aqui em cima eu tenho minhas redes sociais, tem aplicativo de banco, tem a Play Store, que esses todos aqui vocês já conhecem, né? O Google Drive, o PagSeguro, né? Aqui temos o aplicativo do meu time e o WhatsApp. E aqui então, vamos começar já por este aplicativo aqui, que é o meu Zap Zap. Opa, abriu aqui um outro aplicativo, que este aqui é um que eu vou mostrar para vocês, mas mais lá na frente. Então, meu Zap Zap, o que este aplicativo aqui faz? Então aqui neste aplicativo nós temos aqui muitas mensagens, GIFs, memes, tudo pronto, tá? Então aqui podem ver que eu tenho novos, aqui para baixo tem mais, então você pode utilizar eles como animação aqui para você também estar compartilhando aí, colocando nas suas redes sociais, tá? Então aqui, tudo mais, né? Aqui uns vídeos animados, você pode colocar em aleatórios, né? Então tudo, ó, aqui você clica então aqui do ladinho para compartilhar com as suas redes sociais. Né? Então, é o aplicativo que se você quiser ter, né? Tem várias coisas aqui, né? GIFs, mais curtidas, populares, vídeos, amor e amizade, vídeos engraçados, os de bom dia, boa tarde, boa noite, para grupos, piadas, bom, tem de tudo. É bem legal. Esse aplicativo aqui, se você não tem, meu Zap Zap vale a pena, hein? Então, esse é um dos primeiros. Como eu comentei, eu vou dar uma pincelada sobre cada um, senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá? E só lembrando que eu vou fazer vários vídeos sobre esse, então, porque eu vivo atualizando os aplicativos, né? A cada momento, então, esse aplicativo, esse vídeo aqui é o parte 1. Logo mais, vamos mais à frente, colocando mais vídeos sobre aplicativos. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal, tá? Se inscreve no canal, ative as notificações, para você receber sempre em primeira mão todos esses vídeos legais que eu acabo postando durante todas as semanas, tá bom? Então, é tudo sobre tecnologia, redes sociais, marketing digital, muitos assuntos aí que vão interessar você. Tem muita coisa bacana aí. Então, se inscreve, aperta o sininho aí do lado para ativar as notificações e no botão vermelho ali, no se inscreva, beleza? Vamos lá. Então, vamos sair desse aplicativo aqui. Vamos para o próximo, que é esse aqui, ó. Então, é o Animate Test. Aí, o que ele faz? Então, esse aplicativo aqui, ele é bem legal porque ele cria videozinhos, GIF ou videozinhos. Vamos dar um play aqui e tal, beleza? Deixa eu ver depois. Aqui você vai escrever um texto, por exemplo. Vamos colocar aqui. Opa, vamos apagar tudo primeiro. Vamos colocar aqui, por exemplo, bom dia. É só um exemplo, né, pessoal? Então, eu dei ok aqui. Você pode colocar uma imagem de fundo, né? Clicando aqui em imagem, você vai na tua galeria ali, escolhe as imagens e tudo mais, né? Então, aqui vai abrir as imagens, beleza? Você escolhe uma imagem para colocar ali ou uma foto que você mesmo pode bater uma foto tua ali. Tu clicou ali, você pode já bater uma foto sua, né? Calma, capturar a imagem, né? Então, pode colocar uma foto sua. Ou você continua dando um play aqui, ó. E aqui, pessoal, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai aparecer aqui e você escolhe as cores que tu quer, né? As cores que quer. E as letras, modelos que você quer que apareça. Olha aí que legal. Então, você pode publicar depois, compartilhando, clicando ali em cima aqui. Você pode compartilhar, como baixar ele. Compartilhar direto, desculpe. Como um GIF ou como um vídeo, né? E também você tem a opção de baixar ali do lado. Né, pessoal? Beleza, então? Então, assim, ó. É muito bacana. Também vale a pena para quem quer ter. Isso daqui. Coloca nos stories. Você pode colocar no feed. Pode colocar qualquer coisa. E criar também qualquer coisa com ele. Beleza? Então, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o nome de cada um deles, pessoal. Se vocês que tiverem interesse em saber como que é. Ou qual é. Então, vamos para o próximo aqui. Esse aqui é uma agenda boa. Esse aqui é uma agenda boa. Ele funciona da seguinte forma. Ele, você vai colocar teus custos, novo cliente. Eu fiz um vídeo também especial sobre ele, tá? Falo bastante coisa sobre ele. Está aqui no meu canal. Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre este aplicativo, é só procurar aqui no meu canal, que você logo vai encontrar aplicativos aqui de negócios. Então, aqui, ó. Novo cliente. Você pode adicionar, fazer orçamentos, agenda de compromisso. Você pode adicionar a tua agenda aqui dos seus compromissos, né? Cliente que já pagou. Você pode anotar aqui os clientes aqui que já pagaram. Cliente pagou, né? E tal. Cliente pagou o sinal de parcela. Cliente pagou. Tive um custo. Os teus custos. Você pode botar aqui. Catálogos. Iniciar a app. Beleza. Muito legal, porque aqui tu pode fazer todo um gerenciamento dos seus custos, ganhos e compromissos. É bem legal. Tá? Então, agenda boa é o nome desse aplicativo aqui. Então, pra quem tem canal no YouTube, como eu, esse aplicativo aqui, ó, o WT Studio, é muito bom pra você monitorar os seus, o seu canal, né? Então, saber aqui como que tá andando o seu canal, né? Os vídeos, as metas, as visualizações, tudo mais. Os vídeos mais acessados, os comentários. Você tem tudo aqui. Então, você pode vir aqui também. Pode estar colocando aqui pra ver os vídeos. E como que eles estão ficando. Você pode estar clicando aqui pra ver as suas playlists. Então, você pode clicar aqui também pra ver os seus comentários. Os comentários dos vídeos. E analytics também pra você também tá vendo aqui os vídeos que mais são sendo acessados, né? Por que é bem interessante isso? Porque se você quiser criar uma campanha, tanto no Facebook ou no Google Ads, você vai saber qual deles realmente colocar mais, que vai chamar mais atenção pra criar engajamento pra ti. E também trazer, claro, mais inscritos pra você, tá bom? Então, aqui, bem legal. Um aplicativo bem top, bem completinho. Tem a Receitas e Ganhos, Descobertas, o seu público-alvo. Então, aqui, Descobertas, aqui é onde que o pessoal mais pesquisa, né? O seu público-alvo aqui, tal. Gêneros, idade, conteúdos interativos aqui. A playlist mais acessadas e muito mais. Muito bom esse aplicativo aqui, então, pra quem tiver interesse de ter. Então, aqui, ó. Informações aqui pra mim ver o nome, pra deixar o nome pra vocês aqui, ó. W Studio. Como eu já tinha falado certinho antes. Então, tô falando isso porque eu tô indo no aleatório aqui, né? Tô abri minha caixa de ferramentas aplicativo, como eu falei. E eu tô mostrando tudo que tem aqui. Eu nem sei se vou relembrar, se eu vou lembrar de tudo que tem aqui dentro de todos os aplicativos, tá? Então, aqui. Ah, esqueci de pular isso aqui. É o status, tá? O status pronto. Bom, já diz, né? Então, são frases prontas que existem e mensagens prontas também, tá? Então, eu vou deixar esse aplicativo aí pra vocês. Depois, tá dando uma olhada aí. Quem quiser baixar, baixa. Fica à vontade pra testar, tá bom? Aqui só posso dar uma pincelada nos aplicativos que eu tenho. Olha aí os anúncios. Imagens. Então, as imagens já vêm com as frases prontas aqui. Já vem com categorias. Tem de tudo. Muito bom ter esses aplicativos interessantes pra você já ter algo pronto, né? Então, beleza. Então, acho que agora aqui... Bom, esse aplicativo AZ Studio, é o AZ Studio, pessoal. Tá aqui, ó. O nome dele é AZ Screen Record, desculpa. AZ Screen Record. Esse aplicativo é o que eu tô usando agora pra gravar a tela do meu celular. Então, se você quer saber que aplicativo que é interessante pra gravar a tela do seu celular, pra fazer algum vídeo como esse que eu estou fazendo agora, eu sugiro esse aplicativo aqui que ele é muito bacana, tá? Grava. Eu tô gravando usando ele aqui no modo free, grátis. E eu gravo quanto tempo for. Então, tu vai ver tanto é que esse vídeo é bem comprido. Ele se torna comprido porque tantos aplicativos que eu tenho que comentar sobre ele. E eu tô gravando com ele. Então, é muito bom, tá? Muito bom, muito bom mesmo. O AZ, tá? Então, esse aqui é um outro aplicativo, então, pessoal, também pra você controlar seus custos e tudo mais. Não quero atualizar agora. Você pode estar vendo aqui... Aqui, ó. Você vai ter as receitas, o que entra e as suas despesas. E ele vai te dar o final, olha assim, de quanto deu, né? Você pode calcular os meses e tal. Não vou entrar muito a fundo dele. Se alguém tiver interesse, realmente, de conhecer mais sobre ele e tudo mais, aí comenta na descrição que eu entro e faço um vídeo somente dele. Apesar que eu devo ter um vídeo, sim, já sobre esse aplicativo aqui também, aqui no meu canal, pode procurar. Então, vamos virar a página, pessoal. E vamos aqui. Olha só, esse aplicativo aqui... Deixa eu abrir pra me lembrar. Ah, lembrei. Esse aplicativo aqui, ele é um aplicativo que a gente utiliza... É aquela coisa assim, quebrou... Ele substitui os controles da tua casa. Então, se você quebrou o teu controle remoto lá da tua TV, do teu DVD, de qualquer coisa, ele vai ter um infravermelho, que é pelo celular. Ele reconhece. Então, você adiciona aqui, clica em adicionar. Aqui você escolhe o que quer. TV, aqui o ar-condicionado, ventilador, reto projetor, leitor, DVD, câmera, tudo. Então, se conecta aqui o que você quer, quer colocar uma TV, por exemplo. Então, você vai ter que configurar a marca dela, você vai ver qual que é a marca, vai colocar ali e pronto. Eu configurei já duas aqui, duas TVs. E o que acontece? Eu controlo por aqui, tá? E às vezes até faço uma sacanagem. Eu tô aqui na cozinha, alguém tá assistindo lá na sala, eu vou lá e tu não desligo. E a pessoa fica pensando, vai, o que que tá acontecendo com a TV? Queimou. Então, bem legal esse aplicativo aqui, tá? Bem bacana, se você perdeu aí seu controle e quer utilizar também pelo teu celular. Olha só, é esse aplicativo aqui que você vai utilizar pra você. M Remote. É bem legal, tá? Vou também deixar na descrição do vídeo, tá? É bem legal. Esse Stickers. Stickers. Esse aqui é feito pra quê? Pra você criar o Sticker. Então, você vai clicar aqui no maisinho. Olha só quantos tem que você pode também utilizar ele. Esses prontos e também criar um pra ti. Você vai clicar aqui, ó. Vai selecionar aqui, vamos ver aqui. Vai vir aqui nas fotos. Vamos pegar uma imagem, por exemplo, aqui. Vamos pegar uma imagem aqui. E aí, eu clico em automático. Ele já vai localizar o Rostool. Tá aqui. E aí, se eu quero escrever alguma coisa. Quero ajustar, quero cortar mais alguma coisinha aqui. Eu clico em ajustar. E se eu quiser colocar um texto aqui, ó. Sei lá. Um testezinho só aqui pra mim. Aí, ó. Aqui, ó. Ficaria legal. Teste. E aí, dou um salvar. Um avançar. Salvar. E ele vai ficar aí. Eu posso utilizar ele como um Sticker. E mandar pras pessoas. Que eu quiser. Pelo WhatsApp ou qualquer rede. Então, vamos descartar aqui. Porque eu não tenho interesse em criar um Sticker agora. Beleza? Então, pessoal. Esse aplicativo aqui, bem legal. Tem muitos aplicativos prontos. E tem o dele. Também. Stickers.li. Beleza? Então, esse aqui é o Shazam, pessoal. Vamos para o Shazam. O Shazam, ele é o seguinte. Esse é o tema. Eu já fiz um vídeo sobre ele. Mas só pra comentar. Porque ele tá aqui. Então, você tá tocando uma música. E você quer saber qual o nome desta música. Simplesmente, você vai clicar aqui. Ele vai colocar em ouvindo. E se ele reconhecer que tem uma música. Qual é a música que tá tocando. Ele já vai te dar o nome da música. E tudo mais ali. Pra você salvar depois. Como não tá tocando nenhuma música. Então, ele não reconheceu nada. Aí temos aqui a biblioteca de músicas. Que você depois capturou. Então, você vai capturando as músicas. E ele vai salvando. Pra depois, se você quiser, baixar elas aí. Bom, o programa de compra e venda Wish. O Canva, então. Que é um aplicativo aqui bastante conhecido. Provavelmente deve ter. Ou que você não tem. Quer saber, então, como funciona. É um aplicativo que te dá a funcionalidade de você criar. Imagens, artes gráficas. Convite, logotipo. Tem tudo aqui. Prótulos, currículo, comunicação. Página, capa pra Facebook. Post pra Twitter. Status do WhatsApp. Bom, tem de tudo, pessoal. E aqui você só vai simplesmente clicar numa rede que você quer criar. Tipo aqui, ó. Então, post para coronavírus. Olha só. Então, você clicou ali. Já vai aparecer tudo. Vamos ver aqui. Um Stories. Stories pra mim, de miniatura simples. Aqui você também pode escolher. Olha só. O que você quiser. Já vem tudo meio que pronto. E você só clica em cima e edita a escrita, a imagem. O que você quiser colocar. Como faz, como quiser, tá? Canva. É um aplicativo muito bacana. Vamos para o próximo, que é o Paralel Space. O Paralel Space, pessoal. Ele é um aplicativo onde você pode multiplicar as suas contas. Tá? Enquanto ele abre aqui. Então, você pode dar o seu permitido aqui para abrir ele. Então, você pode personalizar seus aplicativos. Se você tem uma computadora de Facebook e você quer duas ou quer três, você vai poder ter com ele. Porque ele vai clonar aí os seus aplicativos que você tem originais. Então, por exemplo, aqui ele já puxou. Já clone o aplicativo. Puxou o WhatsApp, o Face, o Messenger. Aqui e tal. Então, se eu quiser adicionar mais algum aplicativo e jogar ali para dentro dele, é só adicionar um Paralel Space. Clicar aqui. Então, aceito aqui. Tem que aceitar. E eu posso vir aqui adicionar o app. E buscar tudo entre esses todos que tem aí dentro da minha galeria. Um deles que eu tenho interesse. E clicar em adicionar. E pronto. Ele já vai aparecer aqui. Junto com os demais que já estão aqui. Então, se você quer ter... Se você só tem um WhatsApp e você quer ter dois ou quer ter mais. Simplesmente vai vir aqui, vai adicionar o app e vai ligar por aqui. Ele vai, quando você clicar nele. Por exemplo, se você clicar em WhatsApp aqui. Ele vai pedir para instalar. E vai abrir como se fosse um novo. Vai pedir para você configurar um número novo. É como se fosse um outro WhatsApp novo. Você vai acabar tendo dois WhatsApp. Se você colocar mais um, são três WhatsApp. E aí, serve para o Facebook e para as outras redes sociais também. Então, Paralel Space para você duplicar. Duplicar suas contas. Então, aqui temos o outro aplicativo. Vamos abrir ele aqui. É o VS Status. Aqui são vídeos, então. Que você cria aí. Que as pessoas utilizam aqui. Para criar vídeos animados. Pessoas seguindo aqui. Vamos ver. Vídeos bem bacanas. E são vídeos animados. Então, você pode estar vendo o vídeo que o pessoal faz aí. Divulga. E tudo mais. Vamos para o próximo. Ah, lembrando que o comparativo é meio parecido com o TikTok. Então, eu ia até... Estava querendo falar ali. Estava lembrando o nome do outro aplicativo. Então, o TikTok também muitas pessoas já conhecem. Então, é uma rede aí. Então, tem que fazer um login novamente aqui. Porque depois de tanto tempo que eu não loguei, minha conta se desconectou. Mas, está aqui. Então, você pode estar vendo aqui como é que é. Seguindo. Criadores populares. Já diz, né? Então... Beleza, né? E você pode compartilhar no WhatsApp e tudo mais. Bom, esse é um aplicativo que bastante gente já usa, né? E conhece como que funciona, né? TikTok. Esse aqui também, o Kawaii, é meio parecido também, né? São três redes sociais. Que são dois, três aplicativos que ficam meio igual, meio junto aí. Então... Bom, eu não cheguei nem a acessar esse daqui. Então, eu vou ter que logar aqui com... Logar ele com uma conta. Permitir. Logar ele com o Google. Só para nós abrir ele, para dar uma olhada. Se é que vai abrir. Então, pessoal. Bom... Aqui tem que clicar em seguir e continuar. Todo mundo aqui. Abriu aqui, pessoal. Então, olha só. Está aqui, então. O aplicativo, como você pode ver aqui. É meio parecido com aqueles outros lá também. O pessoal vai fazendo vídeos. E divulgando, né? Mostrando, né? Então, está aí os vídeos da galera. Aqui para te seguir, então. O pessoal aí que você quer... Seguir, né? Tem uns que estão em alta. Seletos. São variados aqui, né? Então, é isso, pessoal. Esse aplicativo aqui também, né? Vamos para o próximo aplicativo, então, que é o Totoy. O que faz esse aplicativo aqui? Esse aplicativo aqui é como se fosse uma agenda, tá? Então, você vai adicionar aqui os compromissos que você tem. Aí o que você precisa fazer. Coloca as etiquetas e tudo mais. É um aplicativo aqui que é mais para as pessoas que tenham aí... Se você quiser colocar aqui, ó... Aula de inglês todos os dias. Essa aqui você vai programar a tua agenda na semana e vai salvar toda vez. Ele sempre vai te dar um lembrete. Tá bom? Bom, se vocês quiserem saber mais sobre esse aplicativo aqui, aí eu vou estar fazendo um videozinho sobre ele para você adicionar tarefa, buscar hoje as próximas dos 7 e 20 dias. Então, vamos para o próximo aqui. Porque esse aqui, ó... Se junta depois para o Fox, mas vamos chegar logo ali. Então, esse site é da Udemy. Ele é um site... Ele é um site, desculpa. É um aplicativo para cursos. Então, quem tem interesse em fazer qualquer tipo de curso aqui, você vai acessar esse aplicativo aqui. Tem cursos de marketing digital. Tem cursos de vários... Vários e vários cursos aqui, tá, pessoal? Então... Então, tem uma penca de cursos aqui, né? Então, para a pessoa que tem interesse aí, né? Como pode ver, que bastante aplicativo aí que eu nem estava mais usando, acessando, mas está ali. Eu estou mostrando tudo que eu realmente tenho no meu celular. Mas eu não estou utilizando ele pelo aplicativo, porque eu uso ele mais pelo computador, esse site aqui, tá? Esse site, esse aplicativo, que eu utilizo mais pelo site mesmo. Então, aqui tem curso como se tornar um vendedor profissional. Tem programação para leigos, informática, o básico. Tem de tudo aqui, ó. Bom, tudo que é tipo de curso, né, pessoal? Então, você pode clicar depois em pesquisar aqui e ver tudo que você tem interesse em procurar por categorias, olha as categorias que tem. Um aplicativo bem bacana para quem gosta de estudar e aprender coisas a mais. Bem legal. E aqui no meu canal também tem muita coisa bem legal que você pode estar aprendendo, tá? Então, acessa o meu canal aí e se inscreve, porque você tem sempre... Tem vídeo bem legal, tá? Então, aqui, ó. O To Endline, o que é esse aplicativo? Esse aplicativo aqui, ó. O To Endline, ele serve para criar um número fake, um número falso, exatamente. Então, assim, você vai clicar aqui, localização, por exemplo, você vai criar aqui um número fake. Então, você vai clicar aqui para entrar aí, para gerar um código e tal, né? Você vai clicar aqui para gerar um código. E a ideia não é mostrar como é que ele funciona, tá? Se você tiver interesse depois de saber como que é e tudo mais, só coloca na descrição do vídeo aí para fazer um vídeo mostrando como realmente ele trabalha, tá? Mas é, tipo assim, se a pessoa colocar aqui um 555, código inválido, é 0, 1. Então, posso usar, de repente, minha localização, só quando o app tiver... Ele vai gerar um número aqui, ó. Ele gerou já um número fake, né? Eu vou dar um continuar e tudo mais. E aí, você pode estar, depois, criar um... Como é que diz que um... Opa, não quer mais sair agora daqui. Beleza. Você pode depois estar criando um... Para quem utiliza, por exemplo, o WhatsApp, para divulgação, que é divulgar muitas coisas para não correr o risco de perder o teu número original, né? E ser banido, né? Por, de repente, divulgação em massa. Então, as pessoas, de repente, criam esses números fake aí para usar ele aí. Daqui a pouco, quando o Facebook... O WhatsApp, desculpa. Bloqueia a tua conta, você não perde um número verdadeiro, né? Você acaba só perdendo um número fake, né? Então, depois temos esse daqui, ó. Vamos ver informações dele aqui, que é o Encontrar Meu Dispositivo. Então, ele é um aplicativo para você encontrar o teu aplicativo. O teu aplicativo, né? Então, pessoal, esse aqui é um aplicativo bem legal para você... Perder o teu celular e tal, né? Então, ele vai ajudar a encontrar o bichinho. É um aplicativo bem legal aqui. Encontra o seu dispositivo e fica rastreando e tudo mais. Para cada aparelho tem o seu aplicativo, né? Então, esse aqui é um outro aplicativo também. Vamos para o próximo aqui, que é um aplicativo de frases prontas. Falei que o vídeo ia ficar longo, pessoal. Tem bastante aplicativo, tá? Mas vale a pena, porque tem muito aplicativo que você vai querer ter no teu celular também, com certeza. Então, esse aplicativo aqui é para frases, para repetir, como já diz ali em cima. Então, você pode estar... Aí depois está utilizando qualquer um. Tem de vários tipos, tá? Então, você pode estar pegando aí qualquer uma. Clique em cima e clique em compartilhar onde você desejar e quiser. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, frases... Esse focus aqui... Opa! Cliquei irado aqui. Esse aqui é para você... Esse aplicativo aqui, pessoal, é bem bacana. Por quê? Durante o dia a dia da gente, na coreria, a gente acaba... A gente tem, às vezes, meta de fazer 5, 10 funções durante um dia. A gente começa a fazer e aí perde o tempo vendo um vídeo, perde o tempo conversando com alguém, ligue fazendo uma ligação, ou você recebe alguém para atender. Você acaba desperdiçando o seu tempo e não consegue concretizar as suas tarefas que você designou para o teu dia. Então, ele vai te ajudar. Ele vai cronometrar. Você vai colocar aqui o quanto tempo você quer para cada tarefa. Você vai agendar tantas tarefas para você fazer. E vai colocar dentro dele o tempo que você quer. E vai dar um iniciar ali. Vamos colocar aqui. E vai dar um iniciar. E aí ele vai começar a marcar o tempo que você tem para fazer aquilo. E ele vai te dar um aviso que o teu tempo, por exemplo, terminou. Então, você pode escolher música também. Uma música, um toque para confirmar quando você terminou. Aqui temos hoje, amanhã e tal. Você tem aí para criar um projeto. Você pode criar projetos. Ele é bem bacana. Mas, resumidamente, pessoal, ele é um aplicativo para você designar o seu tempo. Então, para você colocar o tempo para cada tarefa que você deseja ter. E aí você começou a fazer uma coisa, designou um tempo nele. Quando ele apitar, é o tempo que você teve para terminar esse aqui e ir para o próximo. Então, ele já começa a rolar a próxima tarefa que você está designado para fazer no teu dia. E assim você consegue complementar, completar todas as tuas tarefas do dia que você desejou. É legal. Então, aqui eu tenho um aplicativo do PagSeguro, logo ao lado, um relógio. E Primer. Primer. Primer é um aplicativo, pessoal, que sempre te dá dicas. Ele sempre vai ficar dando dicas sobre negócios. Então, assim, se você quer ler, se você gosta de ler, ele vai sempre te dar dicas aqui. Então, você tem aulas gratuitas aqui dentro dele, onde você pode pesquisar sobre várias coisas. Sobre venda, planejamento de negócios, gerenciamento de negócios. Ele é muito bacana. Engajamento, sites. O que você quiser saber sobre Marketing 1, Marketing 2, vai ter redes sociais, por exemplo. Então, eu coloquei aqui, ó. De olho no prêmio e tal, tal. Foco, pesquisa. Você clicou aqui. Já começa a aula. Vai começar aqui, então. Vamos responder, tal, tal, tal. E vai indo. É bem bacana, né? Para você ter um curso. São tudo um vídeo, uma aulinha gratuita em casa, vamos dizer. Então, aplicativo bem legal, tá? Vale a pena você ter aí. Imagem e vídeos. Imagens e vídeos. Esse aqui também é um aplicativo que já diz, né? Para você ter imagens e vídeos para você utilizar nas suas redes sociais e tudo mais. As propagandas tem que ter, né? Então, aqui tem o destaque, né? Que sempre aparece aqui uma imagem de destaque. Os vídeos aqui, então, né? Um vídeo. Que você pode também compartilhar. E vamos aqui, então, as categorias, né? Que você pode ter. E pode baixar aí e compartilhar. Suas redes sociais. Bem legal. Então, aquele bom dia. Toda manhã que você acorda, aí você quer pegar aí uma imagem e publicar lá na sua rede social. Ou quer pegar um vídeo para publicar. Então, bem legal, né? Você pode aproveitar tudo que tem aqui, ó. Então, um aplicativo bem bacana, tá? Vale a pena ter imagens e vídeos também. Aqui é um documento do Google mesmo. Um InShot. Um InShot. Eu também já fiz um videozinho sobre ele. O que que é? Ele, então, vídeos, fotos e colagem. Você pode fazer com ele. Ou você pode estar pegando um vídeo. Por exemplo, um vídeo novo. Eu aqui vou pegar um videozinho, por exemplo, aqui. Qualquer aqui, só para nós demonstrar. Então, aqui você pode estar colocando aqui, ó. Como que você quer deixar ele aqui, ó. Assim, dessa forma, desta forma. Ah, é que ele já está programado, tá certo. Ele já está. Mas quando você apertar aqui, por exemplo, pessoal. Vamos pegar um outro. Vamos pegar um outro vídeo aqui. Para mim. Para ver se eu consigo mostrar melhor. Vou pegar esse daqui mesmo. Então, olha só. Pode ver que agora já cortou ali as laterais. Já está diferente. Eu posso deixar a tela toda. Assim. Aqui do lado. Para mim poder escrever daquele no lado direito. E para mim poder escrever no lado esquerdo. Tá, então. Eu posso dar OK aqui. Aqui, então, eu posso adicionar filtros. Aqui. Eu posso mudar as cores nas laterais. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui uma ali do lado. Se eu quiser colocar aqui uma... Opa. Uma música. Se eu quiser adicionar músicas. Tá, então. Posso estar colocando uma música ali. Vai falando. Vai colocando a música. Você pode estar baixando a música do jeito que você quiser. Posso colocar sticker. Então, aqui. Bem legal. Está gravando. Beleza. Posso estar colocando um texto. Tá, então. Vou colocar um texto ali. Beleza. Tá, ok. Só para mostrar. Aqui o tempo, né. Que você pode estar colocando ali dele. Aqui você pode estar cortando alguma coisa que você queira. Aqui em cima, por exemplo. Quero deixar mais baixo. Aqui. Tá, beleza. Olha aí. Então, já ficou. A rotação. Como se quer ir aqui para... Muda um pouco. Então, beleza. Opa. E aí o pessoal, você vê como que quer. Depois que ele fique. Aqui você pode estar cortando, editando alguma coisa que você quiser. E está aí. O videozinho, então. Está aí. Bacana. Então, serve para isso mesmo aqui. Você pode fazer também com fotos e tudo mais, né. Pode fazer, criar colagens. Ele é bem legal. Então, a ideia é só comentar para que ele serve um pouquinho, tá. Tem um videozinho meu aqui também no canal. Sobre o InShot. Pode procurar e assistir. Se tiverem mais dúvidas, pode também me perguntar na descrição. Beleza? Vamos para o próximo aplicativo. E GTV? Bom, GTV é um aplicativo, né. Onde você pode estar colocando os seus vídeos que você coloca. Que você cria, né. Para divulgação. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo agora. Eu, claro, que vou colocar ele depois para divulgar ele aqui. Vou estar colocando ele aqui. E depois vou adicionar ele aí com título e tudo mais. Para ele aparecer. Para que as pessoas vejam mais sobre isso. Dias da semana. Olha só. Então, é um aplicativo de dias da semana. Então, aqui é segunda, terça e quarta. Você vai ter mensagens também igual aqueles outros aplicativos que eu mostrei. Onde você tem aqui mensagens prontas, né. Aqui é a propaganda daquele aplicativo que eu já mostrei anteriormente para vocês. Então, aqui tem as mensagens prontas. Aquele é meio parecido com aquele programa que eu já mostrei antes ali. O aplicativo que eu mostrei antes para vocês. As mensagens de segunda, por exemplo. Então, aqui você vem aqui. Clica em compartilhar. Já vai compartilhar no teu stories, no seu feed. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Onde você desejar. Ou WhatsApp. Como quiser. Motivação diária, pessoal. Motivação diária. Então, esse aplicativo aqui é frase de motivação, né. Que você pode ter todo dia. E está colocando ali nos seus stories também, né. Opa. Mais propaganda, né. Então, aqui mensagens do dia, imagens de motivação, outras categorias, né. Então, você clica ali e já vai aparecer as imagens para você compartilhar nas suas redes sociais também. E também é um aplicativo bem legal, tá. Então, vale a pena, com certeza, você ter aí um aplicativo desses aqui. Beleza, pessoal. Vamos para o próximo. Próxima página já, né. Vamos lá para a próxima página. Está cansado de ver os aplicativos? É bastante, né. Mas, não sei se alguns aqui interessa aí para você, mas espero que sim. Espero que você tenha, esteja gostando de ver esses aplicativos aqui. Talvez tenha muitos que você não tinha, né. Vamos para a próxima página aqui. Então, esse é o Multi. Vamos ver o nome completo dele aqui, para vocês já terem gravado Multi Paralela. Olha só. Vamos lá ver o que que você faz, que eu nem lembro mais. Então, aqui, adicionar clone. Ah, igual o Paralel Space, que eu mostrei para vocês anteriormente, ele também faz multi... Ele faz... ele duplica as suas redes sociais. Então, se você quiser adicionar aqui uma rede social, você vai clicar aqui em adicionar um clone. Ele vai clonar uma rede social. Uma rede social. Um aplicativo. Hoje eu estou me embananando aqui. E vai... você vai adicionar um aplicativo que você queira clonar ele aqui. Então, você escolhe o aplicativo, seleciona, por exemplo, o que você selecionou ele aqui. Clone Multi Paralela. Você vai clicar aqui no clone com Multi Paralela. Ele já vai ir lá para... vai aparecer aqui junto com esses demais. Pode ver que aqui já tem dois WhatsApp. Três, no caso. Nesse laranjinho e também um outro WhatsApp modificado. Né. Ah, e aqui também, para esse texto now... Bom... Aqui... Vamos ver o que é esse. Tem aqui... Smart... É esse aqui. Eu nem sei o que é. Vou abrir, mas não sei. Não sei. Envie seus dados para seu aparelho. Ah, bem legal. Sem fio. Então, esse aqui é para você enviar dados e tudo mais para o aparelho celular, tá? Então, pelo Wi-Fi. Você escolhe aqui, ó. Ah, vai ser o Smart... Não, não. Novo Galaxy. Não sei conectar. Ah, legal. Esse aqui é para quem tem o Galaxy, tá? Então, vou só apertar ali no S. No Play Store, tal. Beleza. No caso, se não vai... Se alguém tem Galaxy e tiver interesse em saber sobre esse aplicativo, deve perguntar aí. Mas para mim, como o meu é um... é um outro de outra marca agora, né? Então, vamos pular esse aplicativo. Frases para fotos. Mais um dos aplicativos de frases aqui. Mas não é igual aqueles outros ali que eu já mostrei, não. Esse aqui é um pouco diferente. Nossa. Nossa. Propaganda de novo. E eles investem nessa propaganda em nós. Então, aqui. Do dia, temas. Você escolhe aqui tudo. Qualquer uma que você quer. Atores. Então, vou pegar aqui, por exemplo, Boa Semana. Você vai copiar essa frase e vai adicionar numa foto sua. Então, aqui são só frases e não imagens. Como tinha nos outros, tá? Então, aqui. Você vai escolher, por exemplo, as frases. Vai pegar uma frase aqui. E vai achar uma foto tua bem bacana lá. E vai colocar essa foto na tua foto lá. E para publicar depois nas redes sociais. Tem tudo aqui, ó. O aplicativo é bem legal também. Então, vamos lá para o próximo. Esse aqui da vaquinha. É tipo um e-mail. Ah, é tipo, é. Criar todas as tarefas. Ou seja, ele é um aplicativo para você ser lembrado. É para adicionar tarefas. Então, você vai colocar aqui tarefas. Amanhã, criar. Criar vídeo, por exemplo. Então, você vai adicionar aqui. Quanto que tu quer. É hoje? Amanhã? Amanhã? Que horas? Então, você vai colocar ali o horário. Né? Então, dez minutos e tal. Beleza. E vai salvar. Então, pronto. Criar vídeo. Já está aparecendo lá em cima. É um aplicativo para tarefas. Todo de tarefas. Exatamente. Então, aqui tem todas as tarefas de hoje. Tarefas de amanhã. Semana que vem. Pessoais rápidas. As salvas por tag. Por contato. É bem bacana, pessoal. Bem legal mesmo. Nem... Não estava me lembrando, mas... Mas está aí, ó. Então, outro aplicativo do time. Stories Start. Pessoal, eu vou fazer... Eu acho que essa parte aqui ainda. Eu vou fazer um vídeo dois de continuação dos meus aplicativos. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo mesmo. Então, aqui, ó. Criando seus stories favoritos aqui com um novo recurso instantâneo. Então, você vai clicar nele aqui, ó. Olha aí. Deu uma aparência impressionante. Impressionante. Olha os seus stories com uma coleção de mais de 800 modelos. Com filtros, com filtros e tudo mais. Então, né. Modelos da pesquisa. Agora você pode pesquisar todos os modelos. Aí, ó. Por exemplo, aqui. Verão. Vem tudo de verão aqui, ó. Bem legal. E aí, vamos... Esse que tem cadeado, com certeza, não é grátis. Então, vamos pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Baixando o modelo. E aí, você edita depois como você quiser. Quer colocar uma foto sua ali, escrever algo aqui. No It Summer. Né. Você pode adicionar texto, voltar e salvar. Bem legal também, este aplicativo. Story Start. Você pode utilizar ele conforme você quiser. Tipo um Canva, na verdade. Você vai clicar em cima dessas imagens populares, por exemplo, e vai editar. Vai colocar a tua foto. Vai fazer aqui imagens prontas para ti estar utilizando depois. Espargas. Então, vamos próximo, né, pessoal. Próximo aqui, então. O LinkedIn. Bom, o LinkedIn é uma rede social, então nem vou mostrar aqui. Vou mostrar esse aqui, ó. Esse aqui, eu ainda não fiz um vídeo sobre ele, mas eu vou fazer um vídeo sobre ele, pessoal. Tá? Ele é... Vamos ter isso aqui, mas... Ele é um autoresponder. Então, assim, o que ele faz, pessoal? Na verdade, assim, você pode configurar ele tanto para o Instagram e para o Facebook e tudo mais. O WhatsApp, desculpa. O WhatsApp e o Instagram. Tá aqui. Também tem para o Facebook, ó. E agora... Não tinha, mas agora apareceu aí. Então, você vai configurar como? Você vai colocar aqui, ó. Clicou no maisinho. Mas vai se fazer por combinação exata ou por correspondências similares. Palavras similares que as pessoas colocarem. Então, o que que acontece? O pago, você desbloqueia tudo isso aqui, tá? Então, aqui nós só temos essas duas opções. E então, o que que nós vamos fazer aqui? Com mensagem recebida, você vai escrever uma mensagem recebida, né? E depois da mensagem recebida, por exemplo, um olá, né? Então, nós vamos responder mensagem. Você vai pôr uma resposta ali, né? Vai estar o tempo aqui e vai simplesmente salvar, pessoal. Tá? Ou seja, vamos resumir aqui. Esse aplicativo aqui é pra você colocar ele trabalhar. É um robô que vai você colocar ele pra trabalhar no teu Instagram. Agora eu vi que tem no Facebook e no WhatsApp. Pra as pessoas chamarem e ele responder essas pessoas automáticos. Você vai criar um bot. Então, de sério, é pra você criar um bot dentro da sua rede social. Pra que as pessoas chamarem, perguntarem, fazerem perguntas. E ele responder automaticamente pra vocês. E você configura nele de grátis. De grátis. Bem simplesinho, como eu estava mostrando pra vocês. Se tiver interesse, então, num vídeo sobre esse, como fazer o autoresponder, tá? Usar como criar um bot com o autoresponder. Comenta na descrição do vídeo aqui que eu vou, depois, estar fazendo um videozinho pra vocês. Explicando como que você faz pra criar. Ah, o mais legal também é que ele manda respostas automáticas nos grupos. Se configura, ele vai lá no grupo. Se alguém comenta lá, logo vem uma mensagem do automático. Ele já manda sempre uma mensagem automática nos grupos também. É bem legal. Então, vamos pro próximo vídeo, tá, pessoal? Então, aqui, ó. O Co... Vamos ver aqui, ó. É... É o College Maker. Então, aqui, pessoal, você vai poder também fazer colagens e editar fotos, né? Então, você pode estar colocando aqui, ó. Fotos. Suas aqui, né? Então, quantas fotos quiser, né? Você pode estar ajustando elas. Quadrado. Você pode estar ajustando como você quer ela aqui, ó. Pra stories, né? Pra um Insta. Insta também. O tamanho que tu quer, poste pra Facebook aqui, ó. É tudo aqui, ó. Pinte e resto. Tem todos os tamanhos pra rede social que você deseja. Então, você pode adicionar filtro, escrever, moldurar, desenhar. Fazer o que tu quiser com as suas imagens aqui. Mas, olha só. Vou deixar o nome aqui desse aplicativo pra vocês testar. O Collage Maker. Você pode fazer colagem, editar fotos. Aqui tem os stories, estilo livre. É bem bacana, tá? É bem bacana mesmo. Não dá pra mim entrar fundo pra cada aplicativo e mostrar toda a função e ir pra tudo que ele serve. Porque daí o vídeo, meu amigo, vai pra uma hora. Mas ele é bem legal, tá? Vale a pena, então. Vou deixar na descrição do vídeo o nome dele também. E você pode estar baixando lá na Play Store pra testar. Beleza? Então, vamos pro próximo aqui. Esse aplicativo aqui, pessoal. Ele vale a pena você ter. Você pode estar experimentando ele. Ele faz o que, pessoal? Vamos voltar aqui que eu já tô testando. Você pode estar usando ele, pessoal. Pra quê? Pra você configurar ele. Pra que pessoas que você não quer que o número desejado não te ligue, ele bloqueia. Ele já mostra pra você quem é que está te ligando. Às vezes nem tem salvo o número de uma empresa que está te ligando. Já aparece o nome da empresa. Porque se ela tá cadastrada nesse aplicativo, ele já mostra o nome da empresa logo. Às vezes até a logo da empresa que tá te ligando. Então, você recebe as ligações. Você já vê que você quer atender ou não quer atender. Tem a opção de bloquear. Vai pra uma lista negra. Então, assim. Tem o identificador de chamado dele, né? Os contatos, o indicador offline. Então, assim, bem bacana mesmo, tá? Cartão aqui, ó. Ele é bem... Eu sempre uso ele aqui. Sempre utilizo ele. E é bem legal. Bom. Vai te apresentar mesmo antes da ligação ser atendida. Então, como criar agora? Então, aqui é pra criar, né? Um cartão. Que nem eu tava falando. Aparece até a logo da pessoa que tá te ligando. Então, você cria um cartão ali. Com o teu nome e tudo mais. E que as pessoas que vão depois ver aí. Quem tá te ligando. Quem tá ligando. Tá? Bem bacana. Vale a pena eu fazer até... Até vou fazer um videozinho de como criar esse cartão. Pra que vocês utilizem esse aplicativo. E quando você tá ligando pras pessoas, apareça o cartão seu. Depende com o teu telefone e tudo mais. Bem legal. Vale a pena. Tá? Então... Vamos lá. Vamos lá. Vamos com o próximo aplicativo. Opa! Não é aqui que eu tô. Já me perdi. Tá aqui. Então, aqui, pessoal. Vamos ver se o Pay aqui é um aplicativo ou um outro. O Hermit. Vamos ver o que é esse Hermit. O Hermit também, pessoal. É a mesma... Funciona da mesma forma. Você vai... Também tá duplicando aquele aplicativo, né? Que você pode tá colocando, criando vários outros aplicativos aqui, ó. Então, pra você poder acessar eles. Ó, cria aqui, ó. Cria o seu próprio. Então, procure aqui e tal. Você pode tá vendo aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó. Instagram. Então, você vai adicionar ele ali também. E vai ter... Vai duplicar. Vai ter várias outras, né? Ou mais redes sociais em um só aplicativo. Tá? O Messenger. Tá? O Mirror. 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 Esse aqui é pra tu criar imagens animadas da sua caricatura. Tá? Tem a minha ali, ó. Então, tem... Aí eu criei a minha, né? Tu faz uma foto sua. E ele mesmo monta os modelinhos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ó, criar o story. Então, aqui eu tenho aqui, ó. Com a minha... Minha face, né? Ali, ó. Todos aqui, ó. Ó. Por exemplo, aqui tem... Eu posso, daí, compartilhar nas redes sociais. Olha aqui. Então, meio que... Meio que parecido. Aqui ficou, né? Eu tenho que fazer um outro novo. Eu não tenho um narigão, acho, tão grande. Você pode baixar e, daí, utilizar ele. Então, você... Pra utilizar ele, é bem facilzinho, pessoal. Assim, você pode estar... Olha aqui quantos que tem de mim aqui. Bastante pra você utilizar depois, aí. Com... Com os amigos e tudo mais. Né? Bem legal. Então, se você quiser criar um novo, você simplesmente vai clicar aqui, ó. Vai clicar aqui no lapisinho, aqui, ó. Assim, mano. E aí, você vai fazer o quê? Vai fazer uma foto, né? Aqui, no caso, eu tenho que editar. Você vai clicar no maisinho. Vai pedir pra fazer a tua foto aqui, ó. Vai fazer uma foto tua aqui, por exemplo. Ipa! Fez a foto. Vai aparecer ali. Você escolhe como você quer montar ela. E ela vai depois aparecer. Eles mesmos montam tudo aqui com as frasezinhas. Pra você utilizar. É bem legal. É bem legal pra trabalhar. Tá? Efeitos. Vamos ver aqui os efeitos. Então, aqui, pessoal. Você pode estar editando vídeo. E também gravando vídeo. Então, você pode estar gravando algum vídeo que você deseja aqui. Ou editar algum vídeo aqui. Você pode estar pegando algum videozinho aqui teu aqui. Coloca lá. E edita ele. E coloca aqui, ó. Proporção, fundo, velocidade, girar. Ele é bem bacana, assim. Mas ele é muito limitado, tá? Você pode estar pra fazer alguns vídeos aí pra trabalhar. A carinha dele, assim, olhando em primeira mão, parece ser muito bala. Mas ele é meio limitado. Aí temos esse aqui, ó. O vídeo foto. Que é mais ou menos igual a ele também. Funciona mais ou menos nessa linha também. Pra te ajustar, criar, sei lá. Aqui, ó. Editar vídeos e... Vídeos e fotos. Criar vídeos e fotos. Então, aqui você vai juntar um monte de foto pra criar um vídeo. É o Viva Vídeo, tá? Até fiz um vídeo também sobre ele. Então, tem aqui no meu canal. Só entrar lá dentro. E beleza. O Crelo. Esse Crelo aqui. Tem propaganda bastante sobre ele. Um aplicativo que você pode estar criando artes. Também é tipo um Canva, pessoal. Ele também é igual a um Canva aí. Onde você pode estar criando videozinhos, imagens e tudo mais. Utilizando aqui a biblioteca de imagens que eles têm, tá? Alguns são grátis, já como diz ali. E alguns são pagos, né? Então, você pode estar utilizando. Pode ver que a imagem tem uma qualidade muito boa, né? Então, pra você utilizar. Se você tem empresa e tudo mais e deseja ter uma arte ali bem bacana. Então, você pode estar utilizando aqui. Que nem esse aqui é um vídeo. Use como modelo. Você pode editar. Então, ele é Full HD. Então, é uma qualidade muito boa também, né? Então, aqui tem muitos que são gratuitos. Que nem esse aqui é grátis. Esse aqui, ó. Grátis. Os que estão grátis aí, ó. E são e vale a pena, né? Pessoal, olha só. São bem legais. Então, não precisa tu estar. Se matando pra criar. Além do teu Canva, tu tem esse aqui também. Que pode te dar bastante inspirações. Aí, você pode também escolher por categorias aqui, ó. Negócios, coisas de casa, indústria. Ah, tem um monte aqui. Vale a pena, então, também tu baixar esse aplicativo do Crello, pessoal. Vale a pena, tá? E vamos por mais um aqui. E o vídeo tá longo. É, um farm. Vamos ver o que que este aplicativo aqui faz. Pessoal, eu sei que o vídeo tá ficando comprido. Mas, pra mim, mostrar os aplicativos que eu tenho e comentar só um pouco o que que ele faz. Tem que ficar comprido mesmo. E depois eu vou pedir pra cada um aí se colocar na descrição do vídeo. Se gostou desse tipo de vídeo ou não gostou também desse tipo de vídeo. Porque se gostou, beleza. Eu vou fazer na parte 2, na parte 3. Pra me mostrar mais aplicativos. E ir mostrando de pencas de aplicativos aí pra vocês. Aí, pra vocês conhecerem bastante o aplicativo. E não, né, talvez, fazer os 3 melhores disso ou os 5 melhores daquilo. Aqui eu resolvi fazer um monte de uma vez só. Porque daí vocês vão assistindo, vão vendo. E cada aplicativo que vai aparecendo e que vocês têm interesse, você já vai baixando na hora ali. Né, vai utilizando. Até que, enfim, né, ele baixou. Ele baixou, não. Ele abriu. Então, aqui também, né, é pra você adicionar aqui. Ó, por exemplo, criaram os torbs. Então, você vai clicar aqui, seguir os passos que te dá aqui e vai editando. Você vai colocar aqui, por exemplo, assim, vai substituir as escritas aqui com textos, né. Vai colocar uma imagem ou um vídeo teu ali no meio, aqui em cima. E pode visualizar como tá ficando. E também pode depois compartilhar nas suas redes sociais. Desculpa. Aí ficou aqui, então, aqui. E você pode tá colocando as escritas aqui. E aqui no lugar da imagem você pode tá colocando um vídeo também. Então, é bem legal porque te dá tudo muito mais prático, né, pessoal. Fica muito mais fácil eliminar. Então, beleza. O OneFarm. Esse Solium, vamos ver agora aqui. Que eu também não tô ainda pelo nome lembrado que é. Ah, esse Solium aqui, são os melhores aplicativos que você pode escolher pra entrar nos grupos das pessoas, pessoal. Esse aplicativo aqui, tem que dar uma mexida. Esse aplicativo é bem legal. Bem legal. Vale a pena você ter. Por quê? Esse aplicativo aqui, você pode entrar em grupos e divulgar o seu grupo. Então, se você quer entrar em grupos, aqui você pode ver imagens, enviar imagens, bate-papo. E entrar em grupos. E aí você escolhe o tipo de grupo que você quer entrar. Vagas de emprego, esporte, carros, jogos, religiosos, divulgação. Vamos lá, sei lá, youtuber, Instagram. E aqui dentro do Seaglico vai aparecer um monte, a chuva de seguidores. Um monte, né, de grupos que você pode tá participando deles pra divulgar seu Instagram. pra trocar figurinhas e tudo mais. Tanto é pra youtuber, pra negócios, né. Tudo que tá aqui, você pode participar dos grupos. Ah, Osmar, eu tenho um grupo, eu quero aumentar esse grupo, eu quero divulgar meu grupo. Então, você vem aqui embaixo, clica aqui. Coloca o URL do teu grupo ali. A descrição, o que que o teu grupo faz. E o estilo, a categoria do que ele é, esse negócio, serviço, do que que ele é. E pronto, pessoal. Só clicar em salvar, depois que vai aparecer a opção aqui embaixo. Assim que você colocar aqui. Aqui, ó. Ah, não. Divulgar grupo. Vai só clicar em divulgar grupo e pronto. Então, põe uma imagenzinha também bacaninha ali e pronto, pessoal. Solium. Esse aplicativo é bem legal. Vale a pena sim, vale a pena você ter. Vamos ver aqui o... Bom, o eBuy é um aplicativo de compras, né. De outras lojas, assim, que você pode estar comprando aí. Produtos. E título, pessoal. E título é um aplicativo, nem vou abrir, mas é um aplicativo pra você salvar o teu título de eleitor. E ter ele pra quando tem as eleições, ir lá só com o teu aplicativo ali com o teu celular. Chega lá na urna e mostra ali os teus dados e deu. O Forrester, pessoal. O Forrester eu nem vou abrir, porque o Forrester é um resumido, resumidamente, ele é o mesmo aplicativo que o Focus. Ele também tudo tem... Bom, abrindo aqui eu já tô falando. Mas aí você vai poder fazer o quê? Você vai colocar as tuas tarefas do teu dia e vai colocar na arvorezinha o tempo determinado que você tem que fazer eles, pra você não perder teu tempo. Tá 30 minutos. A arvorezinha vai morrer se você não completar o teu tempo. E vai ganhando pontos lá em cima, né. Ele fica interagindo mais, ó. Comece a plantar hoje. Então se você der um ok aqui, ele já vai começar a rolar aqui o teu tempo, pra você ir terminando as tuas tarefas. Começou a segunda tarefa, ele já começa a rodar o seu tempo que você designou pra segunda tarefa. E assim por diante, pra você completar as tuas tarefas do teu dia a dia. Beleza, pessoal? Tá, então ele é muito legal também. Bom, segunda parte aqui. Aqui tem muito mais aplicativo, pessoal. Tem muito mais aplicativo. Bem legal. E pior que aqui pra frente vem um aplicativo mais interessante ainda. Muito mais interessante. Mas, pessoal, vamos fazer o seguinte. Esse vídeo vai ficar muito completo. Então eu vou gravar até aqui esses vídeos. Vou mostrar até agora. E olha, eu vou fazer o seguinte. Se você tá gostando, algum desses aplicativos te interessou, você já coreu, já baixou ali no Play Store, já se interessou, comenta pra mim qual deles você gostou. Se algum deles você quer saber mais sobre ele, quer que eu faça um vídeo específico sobre ele. E se você não gostou também, coloca ali, não gostei, ficou muito comprido e tudo mais. Pra mim saber, porque eu tenho que ter um parâmetro aí se vocês estão gostando ou não estão gostando desse tipo de vídeo. E se vocês gostaram, eu faço então a continuação deste vídeo aqui. Vamos fazer a parte 2 aqui, de vendo os aplicativos do meu celular. Então já a continuação, no caso, parte 1. E aí eu já lanço um segundo. Pra nós continuarmos vendo todos os outros aplicativos que eu tenho a mais, que são muito mais aplicativos. E o pior é que os melhores agora estão mais pra trás. E ficou eles ali. E eu gostaria muito de mostrar pra vocês. Mas, claro, se vocês gostarem do vídeo e quiserem mais, comenta na descrição se você quer mais pra mim fazer aí a parte 2. Tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, pessoal. Se inscreve aí, se inscreve no canal, comenta na descrição tudo que eu pedi aqui, tá bom? Não deixe de se inscrever. E, mais importante, também é ativar as notificações. Senão você não fica sabendo quais vídeos que eu coloco durante a semana, tá bom? Então, até o próximo vídeo. E espero que seja a continuação. Até mais, gente. Tchau, tchau.